Vamos juntos construir um novo governo, uma nova história no Distrito Federal. Ainda é tempo da federação ser federação e não absorção. O Partido Novo apoia aqui no Distrito Federal, Regufe para o governo. Paula Belmonte, do PSDB Cidadania, para a vice-governadora. A deputada Paula Belmonte, eu não tenho dúvida, ela é um excelente nome para contribuir num cargo majoritário nessa chapa. Estamos apoiando a nossa querida deputada Paula Belmonte. Nossa intenção é trazer o Regufe para governador e a deputada federal Paula Belmonte para vice-governadora. Regufe governador e Paula Belmonte vice-governadora. Certamente o nome da deputada federal Paula Belmonte é o mais forte, é o que Brasília mais anseia. A chapa que tem chances de tomar o governo do Distrito Federal é a chapa Regufe e Paula Belmonte.